E aí gente, tudo bem? Tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, a gente tá aqui, acabamos de chegar pelo título do vídeo, vocês viram que a gente tá em Barcelona, a gente vai ficar aqui 4 dias, a gente saiu do Brasil ontem, era por volta de 9 da manhã, agora são 3 da tarde, 4 da tarde aqui em Barcelona, e aqui são 4 horas a mais que o Brasil, então a gente tá bem cansado, virados, a gente não conseguiu dormir, não comemos direito, mas é isso. A gente vai gravar esse diário de bordo pra vocês, espero que vocês gostem, esse vídeo vai ficar mais curtinho, porque já são 3 da tarde aqui, 4 né? E aí a gente vai terminar esse dia e amanhã começar um vídeo novo, beleza? Acompanha as imagens aí, a gente vai na Boqueria, La Boqueria, La Boqueria que é o mercadão aqui, pegar também nossos ingressos também do Barcelona PES, que é um ingresso que você pode, você paga antecipado, você pode entrar sem fila nos lugares aqui pra visitar, e é isso, acompanha o vídeo aí, tamo junto, até mais. Aonde a gente tá, amorzinho? A gente tá chegando no La Boqueria, é um mercado. Que fica na? Las Ramblas. Las Ramblas. Esse é o mercado que a gente vai. É uma pena que tá chovendo e tá frio pra caramba. Quando eu vejo o seu face aqui em frente a mim Eu lorso por o tempo que você paga em seu alas Eu gostaria que você fosse aqui Para dar-me tudo que eu quero Mas eu sei que a vida é unfair E nós sempre podemos ter tudo Eu gostaria que você fosse aqui Eu gostaria que você fosse aqui O que é isso? Acabamos de chegar no hotel, tá um vento absurdo, não é verdade? É, nossa. E a gente passou no Carrefour, acho que vocês viram nas imagens que eu gravei aí, a gente comprou algumas coisas pra tomar um lanche aqui no quarto mesmo, não dá pra sair porque tá um vento insuportável, muito frio, e a gente tá muito cansado, virado aí, uma noite toda sem dormir. A gente vai descansar e amanhã a gente continua o vídeo, tá bom? Amanhã tem mais. Até mais. Tchau, tchau.